E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Dead Space 3. Vamos continuar aqui o capítulo, né? Que a gente tinha parado antes de fazer a missão secundária, né? Vambora. Isso aqui tá fechado? Eu já abri isso aqui? Eu acho que eu já abri aquilo ali, não vou abrir de novo, não. Sai o bicho do armário, mano. Vambora, galera. Eu acho que eu já abri esse armário aqui, mano. Não vou mexer nele, não. Caguei. Vamos voltar. Já sabem, né? Inimigo pra tudo quanto é lado. Vambora. A gente agora vai ter que entrar dentro do bicho grandão. Usar uma sonda lá. Pra poder identificar... Eita, porra. Nossa, que dificuldade de aceitar a granada, mano. Ah, o que que é isso? Aquele ponto vermelho... Parece que algum bicho jogou uma granada e ela não... Tem alguma coisa... Nossa senhora. Ah, olha só. Esse é o bicho que possui o corpo dos inimigos, né? Desgraçado. Então, aquele cara era um... Era um talibã vindo pra cima. Vambora. Cadê? Cadê o Jurassic Park pra dar cabeçada na gente? Cadê? A CIDADE NO BRASIL 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 Vai ser um vídeo curtinho Acho que eu vou postar Dois episódios de uma vez Um domingo Tá ligado Não sei Se eu faço direto Doze Aqui Galera Seguinte Eu vou encerrar essa porra Pequenininha assim mesmo Beleza? Eu não tô nem aí mano Vocês não vão assistir Rei Arthur Eu vou postar No mesmo dia do Rei Arthur Beleza? Vejo vocês Amanhã Falou Tchau